Como é que é, Baltinha? Daqui o velho Raposa, o João, o João Fazeres, o velho Raposa mais o grande RICSÃO. Eu quase já não falo, Zé. E outra, ainda vou vos dizer mais, no vídeo de hoje, vocês vão ver que ainda vai ser gravado amanhã, o RICSÃO está a trabalhar, não pode ir até lá, e o tio João tem umas novidades para vos mostrar o que é que vai acontecer. O homem vai levar a máquina sozinho e eu não vou estar lá. Mas o Cabé... Ai vai estar lá mais um amigo? É o Cabé, o grande Cabé. Mas tu o que é que tens feito? Só assim um zoom rápido. Não, zoom rápido, rápido. O Cabé é um soldador de primeira, eu sou um aprendiz e ele vai lá meter o estrado, meter aquilo tudo, faz a soldadura, faz tudo. O homem, epa, nem vou vos dizer, o homem faz da matéria prima. Meus jocas, fiquem a acompanhar o vídeo, não sei o que é que vai sair, o tio João vai levar a minha GoPro, nem sei se ele se vai entender aquilo, já percebeis mais ou menos como é que funciona, não é? É, é, é. Vamos ver. Cinco estrelas. Se ele for safar ou se vai tirar a foto. Uma malquinha daqui. Até já. Fui! Obrigado! Olha para ele todo dobrado, é um jovem, um jovem de 45 anos. Marina, 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 não queres casar com o babau e uma perna aqui e outra perna ali e as perdas da Marina são todas para mim. Obrigado! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto